Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde posto meus contos e livros e poemas para download gratuito. Do Nitro Dungeon, meu blog de dicas de RPG e do Melhor Seu Inglês, o meu canal do YouTube e minha conta do Instagram, de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Blog, meu V-log de assuntos nerds. Aproveitando o lançamento do filme Os Últimos Jedi, e como eu estou sempre procurando ficar em dia com a leitura dos romances e quadrinhos de Star Wars, resolvi fazer um vídeo com um resumão sobre o que aconteceu entre o retorno de Jedi e o próximo filme Os Últimos Jedi. Irei usar o calendário ABY, que se refere a After the Battle of Yavin, ou depois da Batalha de Yavin, ou seja, os eventos que se passam entre a Nova Esperança, o primeiro filme da trilogia clássica, localizando assim os eventos dentro da linha de tempo padrão do Star Wars. E dessa forma, o Retorno de Jedi ocorreu em 4 ABY, e o Despertar da Força ocorreu em 34 ABY. Mas atenção! Para quem não leu os livros, quadrinhos e não jogou os games Battlefront 2 e outros, todas as informações a seguir são spoilers, então estejam avisados. Em 4 ABY, temos a queda do Império Galáctico. No filme O Retorno de Jedi, a frota rebelde, depois de criar uma distração sobre o planeta de Sulust, se reúne sobre a lua florestal de Endor e consegue destruir a segunda Estrela da Morte, que ainda está em construção. Darth Vader e Palpatine morrem na batalha, que se torna um golpe mortal ao poder do Império por diversos sistemas estelares importantes. Nos romances Aftermath Like Death and Aftermath Empire's End, descobrimos que a princesa Leia Organa e Han Solo se casam em uma cerimônia privada. No jogo Battlefront, Luke Skywalker viaja até o planeta Pílio em busca de artefatos mantidos em observatórios secretos por Palpatine. Depois de salvar a vida do agente Delmeco, que pertence ao Esquadrão Inferno, que é o Esquadrão Imperial que fora no planeta para destruir os artefatos de Palpatine, Luke recupera uma bússola especial no observatório de Palpatine no planeta. A morte de Palpatine leva a um plano de contingência entre os almirantes imperiais, chamado Operação Sinder. Essa operação visa causar a destruição de planetas importantes para a futura Nova República, como Naboo, Vardos, Comenor e outros, utilizando satélites capazes de alterar o clima desses planetas. No jogo Battlefront 2 e nos quadrinhos Shattered Empire, descobrimos que depois da implementação bem-sucedida da Operação Sinder em Vardos, os membros do Esquadrão Inferno, Iden Versio e Delmeco, desertam o Império e se unem à Aliança Rebelde. Com sua ajuda, eles derrotam a Operação Sinder, que estava prestes a destruir Naboo, tendo como aliados a princesa Leia Organa. A trilogia de romances Aftermath descreve a dissolução da Aliança Rebelde e a formação da Nova República. No jogo Uprising, vemos o governador Adelhard do setor Annoat instigar a Iron Blockage, impedindo o transporte para dentro e para fora do sistema e bloqueando quaisquer disseminação de informação. Rebeldes dentro do setor começa uma guerra contra Adelhard. Ainda na trilogia Aftermath, descobrimos que os planetas Akiva, Sterdik, IV e Beskin e Malaster foram liberados do controle imperial. Revoltas e protestos que se seguiram à morte do imperador jogam coruscante em meio de uma guerra civil planetária. O Senado Galáctico é restaurado no planeta Chandrila, como Mottmann eleita como Chancellor. Mottmann anuncia seus planos de obdicar os poderes emergenciais do cargo de Chancellor, que foram criados durante a Clone Wars, há três décadas passadas, e começa a trabalhar para a redução de tropas militares da Nova República em 90% depois do final da Guerra Civil Galáctica. A partir de 5 ABY temos a Era da Nova República. Em missão no planeta Vettine, Luke Skywalker e Shara Bey recuperam dois fragmentos da Grande Árvore, que crescia no coração do Templo Jedi em Coruscant e que estava em um local secreto do Império. Skywalker fica com um dos fragmentos da Grande Árvore e o segundo é oferecido de presente para Bey e seu marido, Cass Dameron, que depois o plantam em Avin IV após se aposentarem do Exército da Nova República, a fim de criarem o seu filho, Paul. Essa história está no quadrinho Shattered Empire. Um grupo de contrabandistas e caçadores de recompensas são recrutados por Hansolo e Chebacca e com a ajuda de agentes rebeldes da Frota da Nova República, conseguem liberar o mundo de Kashyyyk do controle imperial. Chebacca, considerando paga a dívida de vida que ele tinha com Hansolo, se aposenta para ficar em Kashyyyk junto com sua família. As negociações de paz entre o Império e a Nova República, que acontecem em Chandrila, fracassam quando antigos agentes imperiais, controlados por implantes secretos, abrem fogo contra os embaixadores imperiais da Nova República, matando vários e ferindo muitos. Como foi narrado em Aftermath and Life Death, o Senado Galáctico é movido para o planeta de Nakadi após esse atentado terrorista. O Império Ramna, que são as forças que compõem o que sobrou do Império, reúne suas tropas militares sobre o mundo desértico de Jakku, que estava sob o comando de Galhos Hacks e Mothrand. O Senado Galáctico, após uma complicada votação que autorizou o uso da força militar, envia frotas da Nova República para engajar com a frota do Império Remnant, que, em minoria, devido às grandes perdas que sofreram durante a queda do Império por toda a galáxia, as tropas do Império Remnant são derrotadas, tanto nos céus quanto na superfície de Jakku. A Batalha de Jakku também derrubou o imenso Super Star Destroyer Ravager, que acabou caindo na superfície do planeta e criando a região que seria considerada posteriormente como o Starship Graveyard. Depois de conseguir escapar de Coruscant, Mazameda, o grão-vizir imperial, entra em contato com Momotma, a fim de ir buscando um acordo de paz e iniciando as negociações que culminarão na assinatura da Galactic Concordance, que é um tratado de paz galáctica. De acordo com esse tratado, o Império entrega vários mundos para a Nova República, incluindo Coruscant, Nabu e vários outros. Além disso, fronteiras rígidas são traçadas para os territórios que ainda ficarão sob controle imperial. De acordo com os artigos imperiais de rendição, o recrutamento e a mobilização das Forças Armadas Imperiais é encerrado e o governo imperial é dissolvido, levando a criação de um governo interno dentro dos novos territórios imperiais, que ficam mais nas regiões, mais nas beiradas. A Guerra Civil Galáctica se encerra cinco anos depois de ter começado oficialmente na Batalha de Scania. Aí acontece o nascimento de Ben Solo, o filho da general Leilgan e Han Solo. As forças imperiais sobreviventes, lideradas pelo almirante Ray Sloan, continuam a lutar contra a Nova República em vários locais de Jakku, antes de se retirarem para as regiões desconhecidas da galáxia, seguindo as últimas ordens proferidas por Galius Hax antes dele morrer. O almirante Ray Sloan começa então a reconstruir o Império em segredo, criando uma organização que será eventualmente conhecida como a Primeira Ordem. E todas as informações estão encontradas nos jogos Battlefront 1 e 2, e nos romances Lost Stars e na trilogia Aftermath. Finn nasce em 11 ABY e logo é separado de sua família para ser criado sob a designação FN-2187 pela Primeira Ordem. Aproximadamente entre 13 e 19 ABY, o general da Primeira Ordem, Brandon Hooks, tem um problema com sua nave e acaba caindo no mundo de baixa tecnologia de Parnassus. Lá, Brandon Hooks encontra uma guerreira sanguinária da tribo Scry, chamada Phasma. Phasma ajuda Brandon Hooks a deixar Parnassus e depois se alista na Primeira Ordem. Ela sobe rapidamente de posto até se tornar parte da liderança da organização. E essas informações você encontra no romance Phasma. A Ray nasce em 15 ABY, em 21 ABY, a Primeira Ordem, trabalhando em segredo com o subgrupo político dentro do Senado Galáctico, conecta-se com cartéis criminosos e o grupo mercenário conhecido como os guerreiros Amaxine, a fim de obter fundos para reconstruir a sua marinha espacial. Aproximadamente entre 23 ABY, Leia Organa, depois de sentir que seu filho bem estava sendo seduzido pelo lado negro da força, o envia para ser treinado por Luke Skywalker e fazer parte da próxima geração de Cavaleiros Jedi. A partir de 28 ABY, nós temos a ascensão da Primeira Ordem. O Senado Galáctico inicia as discussões para criar o cargo de Primeiro Senador, que substituiria o antigo papel de chanceler, enquanto buscam solucionar a tensão política causada pelos embates. Entre duas facções emergentes dentro do Império, que é os populistas, que defendem que os mundos-membros da Nova República tenham suas próprias forças militares a fim de manterem a sua soberania, e os centristas, que querem um forte governo centralizado e uma força militar aumentada, apesar do pacto de desmilitarização galáctica criado por Momodi. Os guerreiros Amaxine, liderados por um ex-imperial, lançam vários ataques terroristas contra o Senado, buscando assassinar os líderes populistas. Os senadores Leia Organa e Rumsall Kasterfu são encarregados de investigar esses ataques. Atuando com base nas informações fornecidas pela senadora centrista, Carize Cíndia Kasterfu expõe publicamente que Leia Organa era filha de Darth Vader, o que causa um choque e consternação tanto no Senado Galáctico quanto entre as populações dos mundos da Nova República. À luz das revelações do seu parentesco, Leia retira sua candidatura para as eleições do primeiro senador e renuncia ao seu posto no Senado. Pouco depois de sua renúncia e decepcionada com a Nova República, Leia Organa forma oficialmente a Resistência, um grupo paramilitar secreto, junto com o lendário ex-almirante da Nova República, Djal Akhbar, visando a combater a ameaça do retorno do Império. Carize Cíndian revela os planos para os senadores centristas se separarem formalmente da Nova República, a fim de se juntarem às forças militares da Primeira Ordem nas regiões desconhecidas. Essas informações estão no ótimo romance Bloodlines. Aproximadamente entre 28 e 34 ABY, Ben Solo é seduzido pelo lado negro, trai o seu mestre Luke Skywalker, destrói a Nova Ordem Jedi e, tomando para si o nome de Kylo Ren, se junta à Primeira Ordem. Luke Skywalker parte para um exílio alto imposto e percorre a galáxia em busca da localização do primeiro templo Jedi. Em 34 ABY, uma nova guerra espacial se inicia. Depois de algumas batalhas com as forças da Primeira Ordem, em Zuraz e ORK2722, o comandante da Nova República, Paul Dameron, deserta da Nova República e se une à resistência, juntamente com membros de sua equipe de ex-wink, o Rapier Squadron. E esses eventos estão no romance Before the Awakening. Capturado pelas forças da Primeira Ordem, o agente da Nova República e ex-desertor imperial Del Meco é torturado por Kylo Ren e revela que o explorador Los Anteca levou para o planeta de Bayora um fragmento com o mapa com as direções para o esconderijo de Luke Skywalker. Niko é morto logo depois que fornece essa informação. Em uma missão ao planeta Tau para obter informações sobre a localização do almirante da resistência de Al-Akibar, que havia sido capturado por agentes da Primeira Ordem, C-3PO, o C-3, P-0, perde o seu braço esquerdo e substitui por um vermelho, tirado de um droide da Primeira Ordem. E essa história é narrada no quadrinho C-3PO, The Phantom Lamb. A general Leia Organa dá a Paul Dameron a missão de procurar Lor Saryteca e o mapa que levaria ao esconderijo do seu irmão Luke Skywalker. Dameron forma um time de pilotos de elite chamado Black Squadron para essa missão, que é narrada no quadrinho de Paul Dameron. As Forças da Resistência conseguem com Lor Santeca a parte de um mapa que leva à localização do local onde Luke Skywalker se encontra exilado. A Primeira Ordem inicia, então, uma guerra aberta contra a Nova República usando uma arma de destruição planetária oculta em um local conhecido como Base Starkiller e destrói completamente o Senado da Nova República em Rosnian Prime. O Han Solo é morto por Kylo Ren durante uma missão da Resistência para destruir a Base Starkiller. Após um confronto com Kylo Ren, Rey se dirige ao planeta de Aksh Toh, o local onde Skywalker está exilado a fim de aprender os caminhos da Força. A Capitã Phasma, de acordo com o quadrinho que leva o seu nome, escapa da destruição da Base Starkiller, rastreia e executa o Tenente da Primeira Ordem, Saul Rivers, por traição e por ter permitido que o escudo planetário ao redor de Starkiller fosse abaixado. Dessa forma, ela esconde o seu próprio envolvimento no ataque da Resistência antes de retornar para a frota espacial da Primeira Ordem. Rey encontra Luke Skywalker e devolve para ele o Sábio de Luz que foi de Anakin Skywalker. A Resistência, temendo a retaliação após a destruição da Base Starkiller, foge da sua Base Secreta em Dekar. Com a sede do poder na Nova República transformada em cinzas, a Primeira Ordem emerge das regiões desconhecidas da galáxia para entrar em guerra aberta contra os restos da Nova República e com todas as forças que ainda resistem ao seu avanço. E o que acontecerá em seguir? Bem, só assistindo Os Últimos Jedi para saber. E é isso aí por hoje, pessoal. Esse foi mais um Nitro Blog. Eu convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é meu blog de cultura nerd, resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para ser inscritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aula, eu com a minha esposa Erika, damos aulas de inglês por Skype. Aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal aqui do YouTube de dicas diárias de inglês. E se inscreva também no nosso Melhor em Seu Inglês podcast e nos siga no Melhor em Seu Inglês no Instagram. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardo o meu livro Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. O Legião, a Era da Desolação, que também consta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E que a força estejam com vocês e até o próximo Nitro Vlog! Tchau, 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 tcharará, tcharará!